Gente, duas perguntas. Uma, o microfone aqui atrapalha vocês? E duas, vocês detestam a minha intro? Tipo, quando eu falo... Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o Peças Famosas número 3. Demorei pra fazer? Demorei, né, gente? É que esse vídeo requer, assim, muito trabalho manual. Tem que ir atrás de cada peça, atrás de cada marca, lembrar qual que era a peça que é famosa e tudo mais. Inclusive, eu tô fazendo o meu melhor pra não repetir nenhuma peça. Gente, olha o tamanho dessa lista. Aqui estão as peças que eu já falei e aqui são algumas das peças que eu notei que estão faltando. O resto eu fui pegando na louca, assim. E eu ainda vou aumentar essa lista até a gente terminar de falar tudo, mas a gente nunca vai terminar, né? Porque cada estação que passa tem uma peça nova. Então, enfim, é um vídeo que vai rolar, assim, pra sempre. Mas esse é o número 3, o número 1, o número 2. Eu vou deixar aqui no card e também no final desse vídeo. Também eu acho que eu vou fazer uma playlist, né? Porque já é o terceiro vídeo, então tem uma playlist pra você assistir. Clica aqui. Eu gosto de fazer esse vídeo, gente, porque quando eu tô fazendo ele, eu descubro cada peça estranha em lugares estranhos. Vocês vão ver hoje, eu vou mostrar umas bem aleatórias pra vocês. Tô gravando esse vídeo bem na hora da manutenção. Sorte que eu desenvolvi um método, que eu tiro o print de todas as peças pra mostrar pra vocês. Pra mim é bem mais fácil fazer isso do que abrir peça por peça no COVID. A primeira peça que a gente vai falar hoje é esse vestido. São três vestidos só da COVID Collection no mundo, assim, nas estações. E esse é um deles, que é igualzinho da Cinderela. Eu não lembro bem, acho que saiu antes até dos desafios da Disney. E eu, cara, eu gosto muito desse vestido. Sei lá, eu adoro ele. E eu achei legal trazer aqui pra vocês, porque é um vestido diferente. É uma coisa, assim, que você vai querer achar e você não vai saber que é do COVID. Então, tá em vestidos, COVID Collection, verão 2018. Sempre falo a season da peça, mas, gente, pra mim não funciona esse filtro de estação. Pra mim nunca funciona, eu não consigo usar o filtro de estação. Se vocês conseguem, comenta aqui embaixo. Esse aqui, gente, é uma peça, assim, que é a parte de cima de uma saia de balé. Eu não trouxe as saias de balé nesse vídeo. E nem vai dar pra pegar, porque o COVID tá em manutenção. Mas, vocês sabem que tem... Gente, pra você encontrar essa peça, você tem que ir em macacões. Ela não tá em moda praia. Ela tá em macacões, tá? Então, Odete Macacão, Body Sweet, tá? COVID Collection, inverno 2018. Essa peça aqui, gente, ela é bem curiosa. Eu não sabia que ela existia até eu pesquisar por ela. Top, né? Um sutiã, assim, comemorativo. E existem dois deles. E eu achei eles super caros, ó. Tem o vermelho e tem o roxinho. Mas eu achei muito caro, tipo, 750. Acho que foi um dos primeiros itens COVID Collection. Sei lá. Talvez não. Talvez esteja errada. É o meu chute. Enfim, verão 2017, os dois, tá? Ah, não, gente. Isso aqui é outono 2017. Lançaram um em outono e um no verão, gente. Que palhaçada, né? É a mesma coisa. Enfim, COVID, né? Os dois são 2017. Os dois estão em blusas. Top, tá? Toda vez que vocês lerem top em alguma peça, ela vai estar em blusa. Essa peça aqui, depois que eu vi que saiu essa série de desafios e depois vai ter itens, assim, futurísticos, eu achei interessante trazer. Eu acho ela bem futurística, mas diz aqui que são calças de armadura Zihara. Zihara. Eu não sei de onde veio esse nome. Só sei que a COVID Collection está em calças outono 2018. E ela é muito linda. Eu vou... Eu tô pensando em comprar. Gente, isso daqui é futurista. Olha só, tipo, essas luzes. Tá meio mal acabada, mas tá bonita. E junto com essa calça, a gente tem também o colete Zihara armadura COVID Collection, outono 2018. Nós temos também essa calça aqui, meio, assim, né? Arábia. Meio jasmine. Viper pants. Tem duas cores dela. Tem essa e essa mais cremezinho, assim. As duas são COVID Collection e outono 2019. Gente, essa peça eu vou comprar ainda, que ela é muito cara. Tá em joias. Serpente Cuff. Olha isso, meu. Que coisa mais linda. Essa peça é perfeita. É COVID Collection. Tá em joias, assim. Encontro ela rapidinho. Eu vou comprar isso ainda. Esse aqui também tá em joias. Saiu nessa season atual que estamos. Aliás, você tá vendo esse vídeo daqui um ano, né? A gente não sabe. Estou no inverno 2019 do COVID, nesse momento. E saiu esse Choker. Eu achei bonitinho até, meio aleatório. Mas, inverno 2019, tá em joias. Gente, essa capa de Wakanda. Perfeito, né? Essa capa do Pantera Negra. Warrior Sister, até. Tipo, irmã guerreira. COVID Collection, verão 2019. Gente, tá escrito cape? É porque tá em jaquetas. Essa capa aqui também, perfeita. Foi o melhor item até agora. Até onde eu estou falando, aqui no meio de dezembro. Melhor item COVID Collection dessa season. Foi essa capa perfeita. Perfeita. Crystal cape. Você encontra em capas. No caso, em jaquetas. Esse aqui, gente. Provavelmente tem alguém procurando por esse treco. Ou tava procurando. Daí me encontrou. Olá. Isso aqui tá em suéter, tá? Não se engane. Tem um que é uma capa e tem um que é um suéter, tá? Esse aqui é o suéter. Anastasia Roby. Inverno 2019 COVID Collection. Esse aqui é uma coisa nada a ver. Ele tá em coletes. Ele era jaqueta. Foi pra colete. Talvez no seu hotel seja em jaqueta. Mas acho que pra todo mundo tá em colete. De copão, assim, né? De renda. Essa coisa aí. Outono 2019 COVID Collection. Esse aqui é o corset. De um conjunto. Eu já mostro pra vocês a saia. Inverno 2016. Ah, 2016. Tá lá mais antigo. Só que, gente. Ele teve revamp. Ele não era tão bonito assim. Ele era um negócio meio estranho. Vou ver se consigo achar pra vocês aí. Se eu achei a foto do antigo, tá aí na tela. Florantine corset. Tá em coletes. COVID Collection. E aqui tá a parte de baixo dele. A saia, que é bem mais barata que o corset. COVID Collection. Inverno 2016. Saia. Esse aqui tá bem feito, gente. Sério. Melhor que o antigo. Esse aqui saiu também na estação passada aí, né? Finalmente eles fizeram um chapéu de bruxa melhor. Porque o chapéu de bruxa tá cortado. Vocês estão vendo essa linha? Que estranho. Luna Witch Hat. Tá em acessórios. Outono 2019. Esse aqui também tá em acessórios. É um chapéu, né? Eu não sei nem porque eu trouxe ele no vídeo. Eu acho ele bonito. Não que eu usaria um treco desse. Mas eu acho, eu gosto desse. Eu acho bem feito, assim. Verão 2019. COVID Collection. Está em acessórios. Essa máscara, gente. Eu não sei se é chapéu, não sei se é máscara, não sei se é óculos. Não sei o que que é. Muito bonitinho. É a máscara da mulher gato. COVID Collection. Outono 2018. Em acessórios. Esse aqui que eu não lembro, gente. Se tá em moda praia. Eu acho que tá em moda praia. Eu trouxe só por curiosidade. Porque é um negócio bem aleatório, né? Tipo, verão 2018. COVID Collection. Essa saia é ótima pra desafios da Grécia e tudo mais. Tá em saias. Outono 2019. COVID Collection. E essa saia, gente. Eu não sei quando é que ela surgiu. Sério. Que que é isso? Verão 2018. COVID Collection. Não está em saias. E não faz o menor sentido. Agora eu vou trazer aqui pra vocês algumas peças de marcas diferentes. No caso, essa peça aqui da Cromat. Não sei nem como é que fala o nome disso, na verdade. É uma gaiola de pescoço. Tá? É um treco assim. Se você quiser fazer um estilo. Eu não sei. Uma coisa tipo... Ó. Gente, que look é esse? Eu só ganhei 5 estrelas. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu achei estranho. Verão 2015. Cromat. Eles não fazem mais roupas atualmente. Eu fui pesquisar. Só tem coisa antiga. Outono 2015. Eu achei bem... Bem moderno isso daqui, na real. Eu gosto de roupas meio assim... Tipo Lady Gaga, né? Tá em top. No caso do blusa. Esse aqui, eu imagino que tem algumas pessoas procurando. É uma coleira, né? Um choker. Tá em joias. Tive boy. Primavera 2018. E agora, pra gente fechar nosso vídeo com clima de Natal. Tô trazendo aqui pra vocês essas meias. Que estão sendo bem utilizadas agora. Olha só. Muitos looks aqui com as meias. Elas estão em meias. Covid Collection Inverno 2018. E por último, um achado. Que eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, gente. Um suéter. Covid Collection Inverno 2018. Super festivo. Eu juro pra vocês que eu nunca vi essa peça na minha vida. Tá aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho, tá, gente? Eu presto atenção em cada peça antes de vir aqui falar pra vocês. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou, não esquece de comentar aqui. Como que eu te ajudei de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Se inscrevam, gente. Por favor. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E assim restaurant. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.